ele estáuguão e temos caras e a verdade acontece no dia seguinte o que a Biping vai obrar a pena na primeira vez da conta o que vai na frente são 5 no segundo vai no lançamento pra frente No começo do jogo, ele teve uma boa partida, no segundo tempo o México foi melhor. Apesar das grandes chances do jogo ter sido no Brasil, no segundo tempo o México foi melhor. Para melhorar muito, graças a participação da próxima fase, para classificar...